Hoje eu estou visitando as obras aqui do Complexo Aquático da Ferroviária. Como vocês estão vendo, a piscina olímpica recuperada, também as piscinas recreativas de hidroginástica para as crianças, duas piscinas de biribol totalmente construídas, novas, e a piscina semiolímpica também nova. Ou seja, da piscina de hidroginástica recreativa, biribol, semiolímpica, totalmente aquecidas. Aqui também nós construímos duas quadras do vôlei de areia, recuperamos as duas quadras de tênis e também o Karatê terá o seu espaço aqui no Complexo da Antiga Ferroviária, que a Prefeitura, vocês sabem, salvou o patrimônio da Ferroviária e junto veio esse complexo. É isso, o Complexo Aquático da Ferroviária, quase 4 milhões e meio, a Prefeitura investiu mais uma obra do orçamento participativo, recuperou a piscina olímpica e construiu tudo isso que eu mostrei para vocês. Somos nós trabalhando, trabalhando juntos para que a Araraquara possa avançar sempre.